Boa tarde a todas e a todos. A busca iniciar então a terceira reunião ordinária do Instituto de Relógio de São Paulo, do campus Pragaça Paulista. Nós temos como expediente a lula sandalada, o assiste dos membros, sorteio dos inscritos e a nossa pauta são as linhas do direito e infórdice. Bom, passamos ao nosso expediente. A ata da segunda reunião ordinária do dia 12 de abril foi passada para todos. Existe alguma mudança, alguma coisa? Não? Nada? Então vai ser passada aí aos senhores para que seja acima, é isso? Pode ser? Tudo bem? Obrigado. Por favor. Então, vamos só fazer a votação dela. Ninguém tem então nenhuma votação chegada. Vamos dar votação. Os que concordam com a ata, permanecem com o que estão. Contrários, se manifestem. Abstenções. Nenhuma. Então, agora nós vamos ter a posse dos membros dos lá e suplentes da sociedade civil organizada. Na nossa última reunião, nós tivemos a posse dos novos conselheiros e ficou faltando a posse dos representantes da sociedade civil organizada, que são os conselheiros. Althair Carlos Paché Rosa e Orivaldo Felicius. Então, vamos dar posse ao Paulo, que é o nosso conselheiro titular, ok? Normalmente, professor Leibão, as pessoas quando chegam nesse conselho se apresentam, dizem que é fazer uma pequena apresentação, então, por favor, faça isso lá tarde. Bem, acho que alguns conheces muito longe, se não a conheci, eu sou professor Leibão, aposentado na rede estatual, hoje sou diretor regional da APESP, em segundo ano, a APESP é um sindicato, mas tem uma emergência de acolher a comunidade, de uma forma muito efetiva em todos os seus elementos, alunos, professores, enfim, campanhas sociais, né? Além da valorização profissional, professor e valorização do ensino público de qualidade. Sou presidente do Conselho Municipal da Alimentação Escolar, que é o CAI, que eu tenho hoje licença, que nesse mesmo horário é o que está acontecendo. Eu só gostaria de saber quais são os dias. Os dias da semana, se são sempre as quintas, se são as últimas horas de lei, que eu tenho que organizar também. A nossa, no CAI, sempre é a última quinta-feira do ano. Sempre é a segunda quinta-feira do mês. Como também, eu sou representante do Yance, que é um órgão de saúde de todos os funcionários do estado, também tenho uma reunião em São Paulo, um hospital, um servidor. Então, tenho esses compromissos de a gente, como já estou aposentado, conciliar essa representatividade. E, por isso, talvez... Obrigado, professor Levaldo. É muito bom ter alguém na PioESP aqui. Eu já fui sócio da PioESP por muitos anos na minha vida. Tempos agora. Normalmente, eu não sou. Pouco, tá bom. Não muito pouco. Então, tá bom. Os nossos calendários de reuniões, eles são decididos aqui, normalmente, e são as quintas-feiras. Nós já temos... A próxima reunião é 14 do 6. Nossa próxima reunião é 14 do 6. E... E dessa de 14 do 6, nós vamos decidir a do primeiro semestre do ano 12. Eu sei como isso é. Ufa! Muito atentado. Menos, menos. Então, muito atentado. Então, 14 do 6, provavelmente, 14. 14 e 30. É... Nosso convencional. Às vezes, não marca umas 14. Às vezes, 14 e 30. Dessa vez, marca um 14. Tá bom. Então, a de 14 do 6 é... Então, vamos para a Catorade. Vamos para a Catorade. Vamos para a Catorade. Quer decidir já? 14 ou 14 do 3? Qual é a Catorade. Não. Tem que ser uma tida. Não. Não, tem que ser uma tida. É uma tida. Não tem que ser uma tida. Não tem que ser misericórdia. É uma tida. Não tem que ser uma tida. Tem que ser uma tida. o professor, mas você estava no nosso lugar. Esse é o seu termo de voz? Eu não vou assinar. Então, o suplente do professor Olivaldo é o senhor Altaíro. O senhor Altaíro, a sua voz, aqui virá o oportunamento na voz. Perfeito? Tudo certo? Samara. A Samara. Chegará a representante da diretoria de ensino. Estamos bem completos hoje. Aí teremos o sorteio dos inscritos. Tivemos inscrições. Não temos inscrição de regressos ou pais de alunos. Então, ainda continuamos sem essa modalidade de representação. Vamos passar na pauta. Tem alguém que incluir pauta? O secretário pede a voz. Tudo bem? Tudo bem? O secretário me chama a atenção. Se mantém aberta a inscrição de regressos ou pais de regressos. Mais alunos. Mais alunos. Continuamos. O problema aberto. O que é que a gente teria interesse, né, sobre o contato de um vídeo comunicação, jornal, e o que é o modo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não é. Não tem jeito que é o meu site. Não, é verdade. O que é isso? É que já tinha saído antes. Não tem que dividir aí. Poderia ter chamado a rede de pais. Mas aí, quando já tinha saído alguns, não seria... Não seria... Não seria... Bom, podemos tentar alguma forma de chamar a rede de pauta. Acertei? Continuamos então? Ok, então continuaremos. Perfeito? Nenhum item de pauta? Algum item de pauta? Algum item de pauta? Não? Então, os nossos itens de pauta são os avisos do PDI e os informes em geral. Por os avisos do PDI. O PDI é uma... É o norteador do Instituto. O PDI é feito a cada período de tempo e ele dura cinco anos. O PDI está sendo montado. E nós temos representantes aqui no Cândido também. São representantes lá do PDI, o Pedro, o Segurado Pedro. E qual é o Vicente? Não sei. Você é outro. Luiz. 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 Desculpa. O dia é o da Rosa. É o da Rosa. Então, o Pedro e o Luiz são do PDI. Que o do PDI está sendo montado para o quinquenho de 2019 a 2023. O Sr. Rosalvo está aqui também. Ele também faz parte dessa coleção do PDI. Você também faz parte dessa coleção do PDI. Também é o supeito, né? Não soupeito, não soupeito. Não soupeito, não soupeito, não soupeito. Mas você é membro do conselho também. Isso também faz parte dessa coleção do PDI. e representada. Infelizmente nós não temos uma representação de regressos ainda, mas em princípio toda a sociedade civil, externa está representada e também a interna. O que tem acontecido é que o nosso PDI, que iniciou-se basicamente as tratativas dele no ano passado, um PDI atual que está valendo, de 2014 a 2018, que é um PDI que foi feito, várias coisas desse PDI de 2014 a 2018 vão continuar, evidentemente a instituição continua a mesma, certo? Claro que com novas dinâmicas, mas a instituição, o Instituto Federal continua a mesma, obedecendo lá 11.892, em 2008 e tudo mais, não mudou, né? Então, olha, o Instituto Federal continua o Instituto Federal, uma das escolas da rede tem o Federal de Ensino, mas ela tem o PDI e esse PDI é feito campus a campus, cada campus, cada campus tem o seu PDI, tem o seu desenvolvimento e o que está sendo votado é o de 2019 a 2023. O de 2014 e 2018 tinha lá algumas coisas que muitas foram cumpridas, outras não foram cumpridas por dificuldades desde financeiras até políticas e tudo mais, mas ele está em vigor e foi um PDI bastante atuante e dando bastante honra das instituições. O atual, aí a preocupação agora é minha, como presidente do conselho, como diretor do campus, é que o PDI atualmente está sendo muito pouco discutido. E se ele está sendo muito pouco discutido, o que é que nós vamos falar lá em 2023? O PDI precisa ser discutido e a comunidade não está sendo. Então, eu peço aos representantes das comunidades que levem isso à comunidade de vocês, porque precisa ser discutido. Pergunta técnica do Pedro, do Alvo e do Luiz. Quantos dias ele ficou no ar seguindo a pesquisa dos 11 itens? 20 dias? Mais. Um mês? Um mês? Um dia de extensão. Um mês? Acho que um mês, né? Ele ficou aproximadamente um mês no ar pedindo sugestões da comunidade. A comunidade nossa tem hoje da ordem de 1.300 pessoas. Certo? Quantas foram? No máximo 4. No máximo 4 por sub-tema. E a maioria dos sub-temas não teve sequer qualquer missão. Isso pode ser uma coisa muito importante. A gente tem que entender que está muito bom o PDI que está aí, ou 2.014 e 18, ele está atendendo a tudo. Posso ter essa leitura. Ele está atendendo tudo. Que não precisa de mais nada. Está ótimo. O que só tem alguns detalhes ou alguns problemas em alguns itens. daquele que tivemos quatro pessoas falando alguma coisa. Então, eu vou pedir aos conselheiros que são do PDI, que estão aqui, que possam falar um pouquinho mais. E eles falam com notoriedade, porque são eles que estão conduzindo o PDI atual. Eu tenho uma certa experiência do PDI agora, porque eu não sou o presidente do PDI, ou da comissão que está estudando, se existe ainda alguma coisa a ser feita, no PDI 14 e 18. Então, e eu fiz parte desde a produção desse PDI até a reformulação ou a adequação dele, ou o que se podemos chamar que foi feito no ano passado, do PDI de 2015, 2016, inteirinho, até o metade de 17, até sair a resolução da mostra do PDI. Então, quem quer falar primeiro? Pedro, Cruzado, Luiz. Pedro, vai se fazer. Pode ir. Vai, presidente. Então, conselheiro Pedro, que faz parte da comissão do PDI de 2019 e 2013. O que vai falar? Obrigada, senhora. Obrigada. Bom, a gente fechou essa semana aí, a segunda etapa de participação do nosso campus, a segunda etapa do PDI, inclusive. Inicialmente, a gente trabalhou na missão, visão, valores, na primeira etapa, e agora a gente foi para o projeto político institucional, que é uma mudança de nome, que entrou como PDI lá. A gente teve dentro dessa etapa, uma consulta à comunidade, como o professor já citou. Essa consulta foi feita de forma eletrônica, a gente teve participação em reuniões, até que a gente estava procurando as atras, a gente teve aqui no campus, como justificar isso. E, através desses formulários, a gente levantou pouquíssimas respostas, né, em relação a esses doze sub-temas lá do PPI. Esses sub-temas, eles vão trabalhar as diretrizes aí de atendimento docente, a partir de ensino, pesquisa, extensão. E a grande diferença para o PDI anterior, esse que está vigente hoje, é algumas desfembrações, alguns temas que a gente estava incorporados, os temas mapos, vão ser vistos como temas específicos dentro do PPI. E, como alguns deles, até poderiam se justificar com essa falta de respostas, por já existir alguma coisa, pelo pessoal ter concordado, não se justificaria essa falta de apontamentos nesses capítulos novos. que é muito claro que a pessoa se baseia na matéria, que tenha alguma preocupação. E, dentro desses, no máximo, quatro cursos de tema, alguns ainda situaram como o texto não tivesse ok, nada a apresentar. Esse foi o nosso grande problema aí. A gente montou o relatório, assim, até foi uma reunião final, tanto quanto extensa, a gente teve uma reunião de ensino, quatro, seis horas, para montar esse relatório, tentando a gente, como comissão, a gente faz parte da comissão, mas a gente também é membro da comunidade. Alguns apontamentos, algumas, tentar enxergar algumas respostas, estavam colocadas lá em algum tema de ensino, por exemplo, mas a gente tentou encaixar ela, tentar entender o que o... a pessoa que escreveu aquilo quis dizer, tentar encaixar, porque senão a gente ia sair de uma reunião aí de seis horas, de um período aí de mais de um mês, isso aqui nem um relatório, isso é uma participação efetiva lá no nosso novo DTI. Outra informação interessante que a gente levantou, 100% das respostas foram na comunidade interna. Isso foi citado ainda. 100% da comunidade interna. E lá, eles têm, em meio que eles estão lá, que eles querem saber, dentro do relatório, quantos membros da comunidade externa participaram, para a gente conseguir fazer, de forma efetiva, essa... comundir entre comunidade interna e externa. A gente não teve participação no grupo da externa, então... que é um ponto ali, eu acho que pode ser contato com uma deficiência, seja divulgação, seja relação com o instituto com a comunidade em si. Acho que esses são os pontos que a gente conseguiu situar, de novo, reforçando os sub-temas, a gente tentou encaixar, a gente tentou formular algum texto, alguma coisa, para a pessoa que fosse responder, se situasse em alguma coisa. No dia da divisão, eu fiquei lá com o ensino, pesquisa e extensão, e mais a indissociabilidade. São três temas que já são constantes, e a indissociabilidade não é constante, no período atual. Sim, a gente tentou buscar referência, tentou buscar informação, até esse... 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 a indissociabilidade é um... é algo... é algo constitucional, né? A gente tentou buscar referência, colocar lá o mais prático possível para a pessoa que deveria opinar, e fazer uma análise, que a gente fez o instituto, mas o retorno que a gente teve, foi... isso é o apontamento geral que a gente pode fazer dessa fase. Para as próximas fases, a gente vai ser consultado para fazer de novo esse meio de campo entre a comissão central e as temáticas lá, que estão trabalhando na retorina, com uma comunidade em cada campo, que a gente vai ser requisitado ali, mas de uma forma um pouco diferente, né? essa consulta mais pesada mesmo da pesquisa que estão fazendo para a nova avaliação, já passou, portanto, com a primeira fase das instituições lá, e essa parte do PPI. Agora o trabalho vai ficar mais focado nas comissões temáticas, que você vai contar mais ainda, a comissão central vai contar as instituições, mas ainda terão trabalhos dentro da comunidade interna, então, para as próximas etapas, a gente conta com a comunidade, tanto interna quanto externa, para a gente enfrentar um documento ali, com a realidade nossa. A gente vai falar. O professor Alves, só complementando o que o professor falou, a questão da participação de Alves, com a comunidade de Rebejação, aqui também, nós temos que representar a religião da atualização, é difícil, o e-gredo, talvez até fosse, caso de estudar esse tema, a forma de divulgação, Os nossos meios de divulgação, com a leitura, que a gente pode também fazer a lei, eles não estão sendo tão efetivos, os temas do BDI, você pega o que ele faz a organização, alguns temas, as políticas de relações externas são tão claras, são tão simples, na medida que você pede uma contribuição para a população em geral, ele sabe responder. Eu tenho que fazer uma pesquisa, eu tenho que entrar a mais detalhes. Dificilmente, você sabe que as pessoas têm esse tempo de dedicação. Então, aí nós temos condição também de ser um pouco mais efetiva. Fizemos um meia-rupa também, porque nós precisamos, no bom sentido, forçar uma reunião, convocar uma reunião, comentar o pessoal de uma reunião, e começar a falar desse jeito. Você tem que ficar mais recorrente dentro da nossa campanha, da comunidade interna. Isso é uma coisa. Externamento, isso é uma coisa que a gente precisa ter. Ajuda ele, porque ele é físico. Você vai desdivulgar nesses meios, né? Acho que você participa dessas... Qual foi a ferramenta usada para atendir o externo? Foi no nosso site, né? O site do livro, né? E sabemos que... E foram as nossas páginas de Facebook, né? Que é uma mídia muito comum hoje aí, né? Não tem tudo aí, não tem como pra mim. E foram esses meios, né? Que nós utilizamos. Seria interessante, como até a... O Fabinho falou, né? O Fabinho falou, né? De uma divulgação de jornal, mas aí envolve custos, etc. Aí envolve orçamento, porque o nosso orçamento não é lá uma maravilha. Então, a forma da divulgação, talvez a gente pudesse discutir isso de uma forma mais efetiva. Internamente, eu acho que dá para fazer algumas melhorias, né? Na divulgação. Acho que nós precisamos ligar para fazer alguma coisa no caminho das reuniões, né? Você conforma ou elaborar um fórum, etc., e... Movimentar o tema PDI aqui no campo, né? Além do que a gente faz nas reuniões comuns aí que nós temos. Então, acho que nesse aspecto, sim. E é um tema, você sabe, que é complexo para muita gente, né? Então, as contribuições vão ser realmente um pouco... Mas eu acho que tem que fomentar isso. Com certeza. Mais ou menos? Eu acho que a complexidade desse tema está escondendo ele. Muita gente, a gente... A gente fala... Tem muita... Os servidores... O que é? Onde está? O que está acontecendo? É... E eu vejo também que essa divulgação só em site ou só em grupo social... É... Isso é uma coisa muito... Errada, mas eu não sei se a minha visão é a correta. É... Mas tem... Servidores... Sem entrar no próprio portal da instituição... É difícil. Mais alguém? Então, eu... A gente como representativo técnico... Não sei como foi a participação dos técnicos que eu tenho com essa função... Mas... A gente assistiu o que eu falei, está numa nossa... Com relação à região da instituição... Porque a gente... Aqui, a gente consegue reunir os técnicos, né? A gente divulga e tem que divulgar mais... Porque eu sei que é o e-mail. E sabe que quando a gente não abre e-mail, ou abre falas... Então, a gente procura divulgar... Com a maioria das... Alternativas... Possibilizar... Para se atentar mais ou menos... Se engajar mais... A gente... Eu não sei se o senhor presidente... Vocês têm que... Outros alunos foram levados... Para as aulas do laboratório... Para responder o presidente? Sim... Eu tenho que... Eu tenho que... Eu tenho que... Pegar os alunos... Pegar os alunos... O que é o PDI... E depois... Pegar a revisão do laboratório... E eles esconderam o PDI... A forma... Só para... Acho que... Nós temos membros externos... Os estudantes... Pode ser que... O símbolo... Ou a sigla... PDI... Plano de Desenvolvimento Institucional... É isso que é o... O nosso PDI... E o que nós estamos discutindo... Nesse momento... É o PPI... Plano Pedagógico Institucional... Político... Político... Plano Político Institucional... É... O que que vai ser a política de 1923... É isso... Então... Isso me parecia... Pelo menos... Que... Que daria maior discussão... O que? Onde nós estamos inseridos... O que que nós vamos fazer... Eu imaginava que... Essa é uma discussão... Evidentemente... Tem... O que... O que... O que é... O que é Fabiano... O Pedro... Acho que é uma relevância... Que nós não divulgamos adequadamente... Eu acho que também... Talvez... Não tivesse sido divulgação... Para... Para a externa... Ter alguma coisa... Alguma... Alguma... Colocação... Sobre isso... Ou... A comunidade interna... Também... Não teve... Colocações... Ou... A outra... É que... O PDI atual... Tem uma política... Que agrada a todos... Que realmente... O PDI atual... Ele não pode fugir da lei... Ele não fugiu... Ele é muito... Compreendor da lei... Então... O plano político... Ele está fazendo direitinho... O PDI que está aí... Valendo... Que é 14... 18... Eu posso dizer isso... Tô nele... Não... Ele cumpre... Não que as pessoas... A olho lá... Voar... Não... Mas essa política... Tá ótimo... Tá cumprindo... Que a lei... Fala... E... Não tiveram mesmo... É... A... Vontade... De dizer... Olha... Tá tudo ok... Se eu não falo... É porque... Tá tudo ok... Certo? Não... Esse é o entendimento... Que eu... Quero entender... Que esse é o principal motivo... E acho isso... Até... Bastante razoável... Porque... É uma verdade... O PDI atual... Cumprir... O papel político dele... Inclusive... É... Bem colocado... Então... Nós finalizamos o relatório... Que... É... Isso... Não tem contribuição... Tá de acordo com o... Isso... Tá de acordo com o que está ali... Então... Quer dizer... Pode haver mudanças na política atual... Pode haver algumas... Mas deverão ser poucas... Eu não sei como é que está a Comissão Central... Como é que eles estão com isso... Se está tendo muita mudança... Uma mudança da política... Qual seria? Né... Agora não vai ter mais curso de... Licenciatura... Agora é outro tipo de curso... Que não é mais importante... Isso... Mas isso é um... Que repete a lei... Que vai muito longe... Então... Mas... Toda a comunidade... Está pensando nisso... Ou não... Né... Porque eu posso pensar aqui... Um curso... Determinado tipo de... Um bacharelado... Não... Não cabe bacharelado aqui... Então... Isso é política... Não cabe bacharelado nessa escola... Então eu quero tirar... Por exemplo... Né... Aí toda a comunidade... Está pensando assim... Ou não... Se toda a comunidade... Está pensando... É... É pensar no PDI... Mas se não... Se todo mundo está confortável... Então... Os... É... Como eu vou falar... Tem os técnicos aqui no Instituto... Os 50, 20 e 30... Estão sendo obedecidos... 50, 20 e 30... 50% é de cursos técnicos... E profissionais grandes... 20% de licenciaturas... E os 30... Que sobram para os outros cursos... Bacharelado... Pós-graduação... Tudo o que tiver... Está no outro... Os 30%... Então... Mas nós temos que... Compreender a lei... 50, 20... É muito importante para nós... E é esse que nós... Buscamos sempre... E acho que está aí... Dentro da política... Passando... De alguma forma... Vocês lembram da revisão do outro... Que o professor... Algo... O Pedro... Não sei se era... Alguém era... Da... Comissão de revisão... O professor... Olha o que era... Não... O que se cobrava... E os 50... E os 20... Era assim... Então... Aqui o campus... A gente pode verificar... Onde ele está... É só abrir lá o site... Busca a fragrância lá... E vê o relatório que está lá... Produzido pela condição... Certo? Quanto tem ideia... Quanto tem licença... Tudo... E quanto tem... Outros... Então... Essa é a política... Basicamente... O forte dela... Ele decidiu... De novo... Volto a achar... Que todo mundo está... Contradinado... O problema está sendo executado... Tá bom? Mais alguém... Quer falar sobre isso? Eu não sabia... Sabia o resultado... Então... Vai continuar... Mas... Atingiu 100%... Nessa análise agora... 100% das contribuições... Que a gente teve... Foram da comunidade aberta... 100% da... Porque nós... Buscamos a externa... E a interna... E só tivemos... Da comunidade interna... E pouco... Tá? É isso... Por isso que eu... Trouxe aqui... A fala... Porque aqui... É a representatividade... De todos... Perfeito? Sim... Mais alguma... Colocação sobre isso... Alguém quer falar mais? Podemos mudar... O item de pauta... Ok... O próximo item... São... Informes... Informes... São alguns... Informes... Da direção... Ao... Secretário... Tem informes? Não... Não sei... Nada especial... Tá? Então... Tem os informes... Aí... Da direção... Alguns informes... São... Primeiro... A... A... A diretoria... Geral... E a diretoria da Junta... Vem trabalhando... Com alguns setores... Do campus... Para fazer... O que... Nós estamos chamando lá... De planejamento estratégico... Tá? Fora do PDI... Claro que... Obedecendo ao PDI... Obviamente... Mas fazendo... Um planejamento estratégico... Porque agora... Nós temos... Visão de futuro... Anteriormente... O que que nós tínhamos? Um prédio... Que duraria... Mais... Agora... Nove anos... Pergunta... Mais... Nove anos... Duraria... Mais... Nove anos... E teríamos... Todo... Um... Trabalho... Para tentar... Conseguir um prédio... E uma certa coisa... Evidente... Que conseguiríamos... Mas... Nós teríamos... Esse trabalho... Agora... Nós não temos... Esse trabalho... Então... O planejamento estratégico... O dele está... Está num prédio... Agora... Do MEC... Certo? Esse prédio... Do MEC... Então... Ele vai durar... Quando ele tiver que durar... Como escola... Tá certo? Enquanto... Ele vai durar... Então... Eu imagino... Por exemplo... Em 2025... Ele vai estar aqui... Como escola... Em 2030... Ele vai estar aqui... Eu talvez não esteja mais... Mas ele vai estar... Como escola... Em 2040... 50... Tá certo? E... Eu vejo... Que tem muitos... Jovens aqui... Que... Por exemplo... Em 2030... Devem estar aqui... É só olhar pro Pedro... Pode ser que ele... Que ele embora... O Luão... Aqui... A família... A família... É... Não... É... Professor Adriano... É só ver... Então... Em 2030... E aí... Hoje... Isso... E a direção atual... Está muito preocupada com isso... Porque... Como é que isso vai estar... No planejamento estratégico? Será que nós vamos continuar... Com a nossa rua... Com os caminhões... Passando a 60 quilômetros? Então... Quais são as ações... Que nós vamos tomar... Não pra... Amanhã... Porque amanhã... Eu queria uma lombada ali... É isso... Tá? E é isso que eu vou lá... E converso com... O modelo... Agora o diretor que está falando... Eu vou lá... E converso com o modelo... E mando ofício... Ofício com o DR... Ofício com todo mundo... Que eles precisam arrumar isso... Isso é uma coisa... Que... A gestão... Já... Não é isso que eu estou fazendo... Agora... Claro que eu estou tentando... Apagar todos os incêndios... Obviamente... Mas eu estou pensando... No planejamento estratégico... Então... O que nós estamos pensando? Em 2030... Como é que nós vamos estar? Será que... Por exemplo... O curso de engenharia... Vai estar firme lá em 2030? Será que o técnico... De eletroeletrônica... Vai ser o mais importante? O de mecânica... Vai sobreviver até lá? O de informática? Com todas as mudanças? Então... Nós precisamos pensar nisso... Será que nós vamos precisar formar... Licenciados em matemática? Ou alguma outra licenciatura... Um pouco diferente dessa? Será que o ensino... Vai continuar da forma que está? É... Essas perguntas... Essas perguntas... Eram malucas... Para mim... Lá nos anos 70... E eu estou tendo que... Fazer elas... Como é que vai ser o ensino... Em 2030? Não é? Será que o celular... Hoje... Que é tão ferido... Na sala de aula... Na maioria das vezes... Ele vai ser... O aliado... Ou vai ser... O vilão mesmo... Né? Então... Todas essas coisas... Façam parte de um planejamento estratégico... De coisas que a gente deve fazer... Então... É isso que eu queria... Informados... Que... Está havendo um movimento desses... Para que nós tenhamos um planejamento estratégico... Então... Se alguém tiver... Alguma ideia... Alguma coisa... Pode procurar... Ou... A diretora de junta administrativa... Que é... Nacional de... Então... Para quem não sabia... O... Sr. Neocrésio... Que era o nosso diretor... Administrativo... Junto, né... Administrativo... Foi... Redistribuído para Curitiba... Ele recebeu um convite... Muito bom... Vai trabalhar em Curitiba... E ele aceitou... Então ele foi pós... Para Curitiba... A nova... Diretora de junta administrativa... É... A Jade... Tá... Que ela... Trabalha... Não administrativo... E naquelas... Três portas... Que tem lá... Diretor-geral... Caio... E... Administrativo... Ela fica... Na... Terceira porta... Ok... Então... Quem tiver ideias... De administração... Acha assim... Olha... Essa ideia... Brilhante... Aqui... Maravilha... Traz a ideia... Grande ideia... É sempre grande ideia... Por mais absurda que ela seja... Ela pode ser uma grande ideia... Tá... Pode trazer... Leva para a Jade... Ou leva para o... Professor Maurício... Que é o diretor adjunto educacional... Tá... Ou... Leva para mim... E... Atualmente... Estou diretor-geral... Ok... Ou... Procurei... Algum... Coordenador... Alguma coisa... E assim... Então... Nós estamos... Com o planejamento de estratégia... Estou levando a cabo... Até o final... Esse ano... Eu tenho uma ideia... Geral... Que nós poderíamos fazer... Nos próximos... Dez... Quinze... Vinte anos... Ok... Ideias... Vendo isso... Ideias... Diretamente... Estratégica... Normalmente... A ideia... Que você... Depois... Põe para... Andar... Certo... Perfeito... Então... Essa é uma coisa... A segunda coisa... É que... Nós conseguimos... De alguma forma... Eu disse... Que o Présio era... Era... Porque ele não está aqui... Um diretor aqui junto... Muito... Trabalhava muito firme... E fez muita coisa... E muita coisa importante... Para nós... Na mudança... E tudo mais... E aí... Nós conseguimos... Fazer alguns dispositivos... Que nós conseguimos... Aí... A Fabiana daqui... Que ela nos ajudou também... O João... O Pedro... Eu não estou ajudando... A mudança... Tal... Mas... Nós conseguimos olhar... O Pedro... A mudança... Todo mundo ajudou... De alguma forma... Mas... Eu estou dizendo... O João e a Fabiana... Que eles ajudam... Diretamente... É... No dia a dia... Alguns de vocês... Ajudam... Também... Mas não foi... Só no dia a dia... É... Nós conseguimos... Fazer algumas... Economias... E algumas coisas... Então... Está permitindo... Que a gente... Dê uma... Uma mexidinha... No orçamento... Então... Uma das coisas... Que a gente vai conseguir... É... A partir... Da semana que vem... Conseguir abrir... Alguns espaços... Novos... Aqui no campus... Então... Inicialmente... Os espaços... Novos... São espaços... Que tem alguma... Dificuldade... São... Dois banheiros... Dois tipos de banheiros... O banheiro da sala... Dos professores... A gente vai conseguir abrir... E o banheiro... Embaixo lá... Que tem... No meio... Do piso 3... Lá tem... Um banheiro novo lá... Que estava fechado... Então... Nós vamos conseguir... Abrir esse... Para o segundo semestre... É possível... Que a gente consiga... Abrir... Algumas dessas salas... Que estão fechadas... É possível ainda... Nós não temos... Toda a conta... Direitinho... Por quê? Porque... Nessa conta... Nós poderíamos também... Fazer algumas aquisições... De capital... Nós temos... Zero de capital... Mas é possível... Que a gente faça... Uma inversão... Dentro do Estado Federal... E pegue um outro... De custeio... E vir capital... E aí... A gente consiga... Comprar algumas coisas... Coisas... Que a gente precisa... Para abrir essas salas... Banheiro... Não precisa de mobiliário... Para abrir... Mas salas... Eu preciso de mobiliário... E mobiliário... Que está aqui... O representante aí... Da... Cap... Não é isso? Que é... A coordenação... Que é... A Moxarifar... E ele sabe... Que nós não temos mobiliário... Para isso... Então... Se nós não temos mobiliário... Adianta eu estar com a sala aberta? Não... Vou ter que limpar um lugar... Gastar de... Para abrir salas... Talvez... Nesse momento... Nós não conseguimos ainda... Abrir os cabinetes... Dos professores... Tá... Mas a sala de coordenação... Já está... Pronta... Ela deve... Está funcionando... Já... Imagina... A partir... Dessa segunda-feira... Aqui... Já está... Tudo montadinho... Lá... Está... Tudo funcionando... Dá... Senhor secretário... Isso... Então... Agora está... Tudo ok... Então... Está funcionando... Nós conseguimos abrir... Uma sala... Para os coordenadores... Tá... Perfeito... Ok... Tem mais algum... Forte... Só esse... Bom... Hã... A outra... A outra... A outra ideia... Né... É... Dentro desse contexto... É que... Nós agora... Estamos com um prédio... Completamente diferente... Do que tínhamos... Então... Tem algumas coisas... De jardinagem... Por exemplo... E daí... Eu tenho... Meu fiel estudeiro... O Pedro... Que cuida para mim... Jardineiro... O Pedro... Que cuida do jardineiro... E o jardineiro... Que não é... Da instituição... Nós temos que... Contratá-lo... Com... É... Subsídios próprios... Eu diria... Já... Ter o jardineiro... Fazendo algum serviço... Ok... Fora do espaço... Nós temos ainda... Espaços fora... Que ainda... Não consegui... Que fosse... Adequado... Que eu não consegui... Nem que... O sócio educativo... De lá... É... O pessoal do sócio educativo... Que vem a fazer corte... Nem a prefeitura... Ok... Mas nós precisamos... Cuidar da parte externa... A parte externa... É essa parte aqui... Que nós temos que... Bosque... A jardinamento... Que nós não podemos construir... Mas tem a parte lá atrás... Que nós podemos construir... Que temos que fazer também... Se alguém souber... Que alguém... Que queira doar... Dois... Um... Três... Caminhões de terra... Nós estamos aceitando... E nós precisamos... Acertar o campinho... No ensino... Os estudantes... Têm um lugar bom... Para jogar bola... Eles ainda não têm... E tem o campinho... No ensino... Mas a grana... Não dá para você... Eles... Tão... Eles estão... Em vontade... Com esses... Tem o campinho... Tão a terra... Tirando terra... Além da... Pertinho da... Mas é o... O lawyer que... O... Caio... Tudo aquilo que... Tinha... O way... A caçamba... Você contrata caçamba... Aí a caçamba... Que fala... Ah... Se já... Pular os... Sotérfes... Aí a caçamba... Que ninguém... Descarra... Mas eu quero só terra... Então, mas então, tem várias questões, só de terra que está sendo adivinhada. Pode ser uma solução. É, tá bom, pode ser. Tem alguém aí que tem transportador de terra aí? Vai, é duro ali, olha aí. Já me deram tantos preços? Custa 30 reais no caminhão, professor. Falei, então, se custa 30, manda ali em 3, ele não paga os 100 a 1. Não apareceu nenhum. Aí, então, tem isso que nós precisamos fazer. Isso é uma coisa que é daqueles incêndios, tá bom? Alguém quer fazer alguma colocação sobre isso? Sobre o plano estratégico ou projeto estratégico? Alguém comentário, né? Contra a minha escolha, é claro. Quando a gente volta, até para os alunos, vai ser aluno que vai conversar comigo, vai dizer, nossa, agora tem tão grande, tem espaço assim. Então, a ideia é que algum tempo aumente os custos que a gente ofereça, né? Mas, até com esse esclarecimento, eu acho que esse é um dos pontos centrais, um dos pontos centrais do estado estratégico, é que nós temos uma limitação de mandiólogo, de professor. Nós não podemos ter mais de 70 professores, né? Então, nós estamos, até errados, né? Nós estamos de 73, lá em algumas novas, nós estamos de 73. Mas, pela lei, e é uma lei que, se eu não me engano, é muito pegando nós, que essa foi o Congresso, não foi nada, alguma coisa assim. É da 11, né? Então, eu acho que essa é uma grande entrada que a gente tem. Porque, igual eu sou o Congresso, eu falei, eu poderia até construir outro, mais breve, como um estacionamento, né? Em cima do estacionamento, ou até em outro, né? Acho que isso é possível. É só que o grande entrada que a gente tem, e mesmo aqui, né? Tem muitas salas que... A gente fica até pensando, né? A gente poderia abrir novas salas, mas, muitas vezes, para não oferecer um novo curso integrado, uma nova licenciatura, né? Um beijo, qualquer coisa que seja, a gente tem esse limite. Nós estamos, né? Os professores estão, já, até ultrapassando, já, o que as nossas coitarias recuram de quantidade de almas, né? Então, acho que esse é um travo muito sério que a gente tem que... Não a gente, né? Mas, principalmente, a gente que tem um campo sofrante. Acho que no interior, a gente é um dos maiores, ou o maior que tem, né? Não. Mas, acho que é um problema de todo fim. Mas, o veto que a gente tinha, né? Já era gigantesco, né? Então, no sentido de que a gente pensasse, né? Então, tentar alterar essa lei, que é algo muito maior para nós, mas que nos entrava com muitos aspectos, né? E, às vezes, até a sociedade fala, nossa, isso é tão grande lá. E ainda tem tão poucos cursos, né? Tem uma possibilidade que a gente teria, né? De servir esses cursos à comunidade. Porque fica até meio... Não é... Não é tão possível aumentar igual a gente, gostaria de ter até uma capacidade, às vezes, estrutural, mas não profissional para isso. A questão de nós estarmos a círculo 70, ela é jurídica, né? Mas, pode ser que, de repente, alguém que iria embora daqui, algo me apague, nós não perdonhamos a vaga, nunca por 70, tá? Hoje nós estamos em 73, podemos voltar para o 70. Isso é possível acontecer, tá? Nós não temos a repressividade. Mas, isso que o senhor comenta é muito importante. nós não podemos ter cursos, talvez, porque aumenta a mão de obra, a aula. Mas, então... Mas, lembrando que nós não só temos aula. Todos nós somos professores de BTT, é uma grande maioria, né? Grande maioria mesmo. Nós temos só dois que não são BTT. E, dentro dessa carreira de BTT, tem uma série de coisas. Extensão, pesquisa e tudo mais. Então, a comunidade ia ficar muito contente se nós apresentássemos mais pesquisas, mais extensão e tudo mais. Então, isso, algumas coisas que andam ocorrendo, tipo, Conexão Indústria, por exemplo, que foi apresentada em uma das reuniões gerais aí. Aquilo é uma coisa que serve muito à comunidade e faz o que o Instituto Federal tem que fazer, ou seja, que é aquela parte da inserção social. ou seja, um arranjo todo o tipo local, ele está atorando, tá? Então, isso é uma coisa muito importante e muito melhorada para o Instituto Federal. Acho que isso coloca o Instituto... Realmente, nós não podemos oferecer mais cursos regulares, mas nós precisamos ofertar lá dentro do... do TRIPEC, que eu chamo de quarteto, né? Ensino, pesquisa, extensão e educação. Nós temos que trabalhar nisso, tá? E isso chamou, pela minha memória, é para quê? Eu tenho um informe, senhor secretário, na descrição. É a incubadora de empresas. Nós, no campo do Bragança, estamos atuando fortemente junto ao poder público local, a Câmara, a Prefeitura, tá? As outras instituições educacionais para que a gente... para que nós consigamos montar em Bragança Paulista uma incubadora de empresas. e essa incubadora vai ser do nosso antigo endereço. É lá que nós vamos montar a incubadora. Então, as tratativas estão indo adiante, né? Eu não sei quando que elas terminam, porque essas tratativas são sempre algumas simples e outras complicadas, certo? Mas nós estamos na tratativa e isso está atualmente, que eu queria ir até onde eu sei, o jurídico da Prefeitura acorda, tá? Feito o jurídico da Prefeitura, ele volta para o nosso jurídico e aí estaremos com o incubador encaminhado. Perfeito? Não só eu, mas mais pessoas do nosso campus. O professor Vitor, o Eder, que atualmente trabalha na agência de inovação na regloria, o Eder é nosso servidor, o vereador Paulo Mário, o Vanderlei da ANEF, o Marcos Tasca, que é o secretário de desenvolvimento da Prefeitura, a Sidinha Tasca, que é presidente da CDL, do Clube dos Logistas, todos nós vamos sair em Itajubá, verificar como é que é a incubadora de Itajubá, que é uma incubadora da Prefeitura, Universidade Federal de Itajubá, é uma junção deles e mais um arranjo produtivo, então eles já quase são independentes. e aí nós vamos visitar as incubadoras de Florianópolis. Em Florianópolis tem uma incubadora que é totalmente independente, ela só tem um conselho curador lá, e ela é feita por empresários ou algo mais, ela é sustentável, ela trabalha, que se chama ACAT, ACAT é a associação, e o MIT tecnológico é onde se impugam as empresas. E a outra é a Celta, a Celta que funciona no Parque Tecnológico de Florianópolis, tem 32 anos, e só para você ter uma ideia, o faturamento das empresas dela em 2015 foi de 4 milhões de reais das empresas desenvolvidas, tá? Só para você ter uma ideia do que é. do que é? Então todos eles...